Olá, amigos! Muito bom dia a todos! Estou aqui no AgroLink News. Hoje, dia 12 de novembro de 2021, e nós estamos abrindo mais uma edição do seu, do nosso podcast diário do agronegócio. Hoje nós vamos falar sobre os bons números da agricultura brasileira. Em um novo estudo, a Conab elevou a estimativa de safra para mais de 289 milhões de toneladas de grãos. Também vamos falar sobre seguro rural e seus impactos para o agricultor. Além da previsão do tempo para esta sexta-feira e final de semana, também vamos atualizar os indicadores agrícolas. Acessando o portal AgroLink, você vai saber que o Brasil espera uma safra de milho quase 35% maior. De acordo com a Conab, a produção deve passar de 116 milhões de toneladas na safra 21-22. No estado do Mato Grosso, mais de 55% da safra de algodão já foi comercializada. No cacau, o processamento da fruta cresceu mais de 10% no último mês de outubro. Em agrolink.com.br você também vai saber que mais de 90% da produção brasileira de soja já foi comercializada, segundo dados da Datagro. Além disso, a palha do trigo também pode ser reaproveitada na indústria de papel. E o Ministério da Agricultura esclareceu que os casos de doenças neurodegenerativas investigados pela Fundação Oswaldo Cruz tratam-se de suspeitas de uma doença que não tem relação com o consumo de carne bovina. Estes alguns dos principais destaques desta sexta-feira e nós abrimos esta edição com uma boa notícia. Com o clima favorecendo a semeadura das culturas de primeira safra, a produção brasileira pode chegar a quase 290 milhões de toneladas. Os detalhes a gente confere na reportagem de Renato Paiva. O alto volume de chuvas em várias regiões do Brasil trouxe novas perspectivas para a safra nacional de grãos. De acordo com o segundo levantamento para o ciclo 2021-2022, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o país deve produzir 289 milhões e 800 mil toneladas de grãos, cerca de 37 milhões a mais do que no período anterior, um aumento de 14,7%. O presidente da estatal, Guilherme Ribeiro, traz os principais destaques do levantamento apresentado. Com relação à área estimada cultivada, nós estimamos aqui, dessa safra 21-22, que ela será de 71,8 milhões de hectares, um crescimento de 4,1% em relação à safra anterior. E vale também destacar que, nesse total desse levantamento, está inclusa as culturas da primeira safra, as de segunda safra e as culturas de terceira safra. Vale destacar aqui a cultura da soja, que há uma estimativa, então nós estimamos um crescimento de uma área de 3,5%. Fundamental para o trabalho de pesquisa de safra, a análise climática assume um papel ainda mais relevante quando as chuvas contribuem para os melhores resultados no campo. Em relação ao mercado de exportações, o algodão em pluma e a soja seguem com um cenário positivo. Confira mais informações e análises sobre o segundo levantamento da safra de grãos 2021-2022 acessando o site www.conab.gov.br. Reportagem Renato Paiva. Muito obrigado pelas informações. Boa notícia, portanto, vindo da agricultura brasileira. Agora vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira e o final de semana chegando. Quem está no campo e quem está na cidade? Confere agora a previsão do tempo com ele, Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia! Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, continuamos com o padrão de chuvas volumosas na parcela central do país. Aquele corredor de umidade orientado de noroeste e sudeste ficou mais organizado sobre a região, contribuindo novamente para chuvas volumosas. Nesta sexta-feira podemos esperar volumes acima dos 60 milímetros no oeste de Minas Gerais e sul do Goiás e volumes expressivos ocorrendo desde o Triângulo Mineiro até o Espírito Santo. As instabilidades podem ser na forma de fortes temporais, ocasionando episódios de vendavais e chuvas intensas em curtos períodos de tempo. Essas chuvas ficam bem distribuídas ao norte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, sul do Pará, Rondônia, Acre e todo o estado do Amazonas. Entre o norte do Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão, Piauí e oeste da Bahia, as instabilidades serão menores, mas podemos ter o registro de temporais isolados. No sábado temos poucas alterações no padrão do tempo. O corredor de umidade continua ativo e será mais um dia com chuvas expressivas no sul do Mato Grosso e oeste mineiro. No entanto, as instabilidades aumentam sobre o nordeste, em especial no oeste e sul da Bahia, Maranhão, Piauí e também no sul do Ceará. Por outro lado, o tempo fica mais firme no centro-sul e com gradativa elevação nas temperaturas. No domingo, o desenvolvimento de uma área de baixa pressão sobre o norte da Argentina e Paraguai vai trazer as chuvas novamente para o sul do Mato Grosso do Sul e sul do Rio Grande do Sul, além de quebrar o padrão do corredor de umidade sobre o Brasil. E mesmo com essa desconfiguração do corredor de umidade, ainda temos chuvas volumosas no centro-oeste, região norte, partes do sudeste e um aumento das chuvas sobre as áreas produtoras do Mato Piba. Por hoje é isso, Lucas, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos um ótimo final de semana. Muito obrigado pelas informações, tem portanto a previsão do tempo, um ótimo final de semana para o Gabriel Luan Rodrigues, que está sempre aqui conosco nos trazendo a previsão do tempo. Agora, espaço para entrevista. Vamos falar hoje sobre seguro rural. Por isso, eu converso agora com a Kátia Rucco Riveles, superintendente de seguros agrícolas da MAFRE. Inicialmente, como a senhora analisa hoje o atual cenário do seguro agrícola aqui no Brasil? O panorama geral de seguros agrícolas no país é bastante positivo. Se compararmos o período de janeiro a agosto de 2020 com o mesmo período de 2021, o mercado segurador cresceu 52% em prêmio arrecadado. Valor impulsionado muito pela alta das commodities, que aí bateram recordes históricos, como também devido a uma expectativa de safra catastrófica. A expectativa de uma safra difícil era iminente. O apoio e incentivo do Ministério da Agricultura foi fundamental para que esse crescimento fosse possível. E a gente já consegue quantificar um percentual das lavouras seguradas no país? Além disso, quais são os estados que se destacam e o que pode ser feito para ampliar os seguros? Hoje, estima-se que 20% das lavouras no país possuem seguro. E mesmo que nos últimos anos a gente tenha visto um crescimento significativo, quando a gente compara esses 20% de lavouras seguradas no Brasil com outros países, como nos Estados Unidos, em que o percentual de lavouras seguradas chega a 85%, 45% ou até mesmo a Espanha, onde se tem 45% das lavouras seguradas, a gente vê que o Brasil ainda está se consolidando no programa de seguro rural. A gente ainda tem um desafio muito grande pela frente e um mercado que necessariamente precisa ser desenvolvido. O Paraná hoje é o estado que se destaca com o maior percentual de contratação de seguro, seguido pelo Rio Grande do Sul. As políticas públicas são fundamentais para a ampliação do seguro. O seguro rural hoje é um dos principais mitigadores de risco da agricultura. O governo incentiva a contratação do seguro por meio da subvenção, o que torna o seguro mais acessível ao produtor. E a relação é direta. Quanto mais subvenção, maior é a contratação de seguro. Então, é realmente uma política pública eficaz. Sim, muitos produtores advertem para as dificuldades de se acessar o seguro. Que medidas podem ser feitas para tornar esta proteção mais acessível? É necessário desmistificar o seguro. O produtor precisa ter conhecimento do seguro agrícola, do seguro rural. Quanto mais conhecimento ele tiver, mais fácil se torna a escolha dele em relação ao seguro que ele vai adquirir. Cada vez mais se crescem os corretores especializados nesse segmento. Então, se o produtor tiver alguma dúvida em relação aos seguros, ele deve procurar um corretor onde vai poder tirar qualquer tipo de dúvida que ele possa ter. O evento climático não escolhe tamanho de produtor. Então, a proteção é fundamental para o pequeno, para o médio e para o grande produtor. Agora, Kátia, hoje, qual é o perfil do produtor segurado? A gente vê uma procura maior pelo pequeno e médio produtor. Que muitas vezes a perda de uma safra impacta não só naquela safra, mas impacta nas safras seguintes também. Em alguns casos, a gente vê até produtores saindo da atividade rural por causa de uma safra perdida. Então, é realmente fundamental que o produtor conte com o seguro para mitigar um risco que hoje não é controlável, que é o risco climático. E como a senhora enxerga os recursos reservados pelo governo federal para o seguro agrícola? Tivemos, nos últimos anos, uma evolução significativa do programa de subvenção. Como um todo, desde a divulgação pelos seguros, onde o Ministério da Agricultura tem se empenhado muito em fazer, como também o valor reservado para a subvenção. Mas diante de um crescimento tão expressivo no mercado, é fundamental que o programa de subvenção acompanhe esse crescimento. O recurso não pode ser incerto para o produtor. O produtor deve poder contar com a subvenção. Esta entrevista com a Kátia Rucco Riveles, ela que é superintendente de seguros agrícolas da MAFRE. Agora, atualizando os indicadores econômicos, o milho fecha a semana, sendo vendido a saca de 60 quilos a R$ 80,00 em Alta Modiana, São Paulo, R$ 83,00 em Cascavel, no Paraná, R$ 86,00 em Erechino, Rio Grande do Sul, e R$ 73,00, este é o indicador do milho, em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Com estas atualizações, nós vamos ficando por aqui. Um ótimo final de semana a todos, um excelente feriado, e na terça-feira nós estamos de volta com mais AgroLink News. Até lá!